Hoje eu vou mostrar para vocês 4 plantas que tratam gastrite, 4 plantas fáceis de encontrar, que você vai fazer um suco e vai tratar, vai resolver o seu problema se você fazer o tratamento por 30 dias, tá certo? Então agora nós vamos conhecer as plantas, mas antes disso eu quero te pedir, compartilhe a informação e conheça a nossa loja na Shopee, o link da nossa loja na Shopee vai estar nos comentários e também o link de um curso que nós estamos fazendo, um curso que nos leva a se tornar terapeuta em plantas medicinais, um curso bem barato, menos de 300 reais, você consegue fazer esse curso, um curso muito bom. Então, vai lá nos comentários e conheça essa oportunidade da nossa loja e também do curso. Vamos agora então conhecer as plantas medicinais que tratam a gastrite? A primeira planta que nós vamos recomendar para você tratar a gastrite é a couve. A couve é uma planta fantástica, muito utilizada já, né? Você vai incluir essa planta no seu suco, né? E você vai procurar planta fresca, não aquela planta amarelinha que já está há muitos dias no supermercado, não. Procure uma planta fresca, porque é isso que você precisa, de uma planta fresca. Se você tem problemas na tireoide, poucos hormônios tireoideanos, você tem que ter cuidado ao utilizar essa planta aqui, em dosagens muito altas ou por tempo muito longo. Então, se você tem problemas na tireoide, com poucos hormônios tireoideanos, pense então na possibilidade de não utilizar, tem que utilizar com cautela, tá? Mas é um tratamento no máximo de 30 dias que nós vamos fazer, então você tem que calcular bem. Mas é uma planta bastante segura e muito eficiente para o tratamento da gastrite e essa é a primeira planta que nós apresentamos para você. Vamos conhecer agora a segunda planta. Essa daqui é a segunda planta que você vai estar utilizando. Essa daqui é a batata doce, mas você não vai utilizar as folhas dela, você vai utilizar realmente a batata. Eu fiquei com dó de arrancar aqui para mostrar para vocês o tubérculo, porque é uma planta que todo mundo conhece. Então, essa vai ser a segunda planta que você vai incluir no teu suco. A batata doce, tanto o professor Daniel Forjais, ele fala muito a respeito dela para o tratamento da gastrite, como também o doutor Júlio Luckman, outra pessoa que nós acompanhamos, que nós aprendemos muito com ele. Ele também coloca ela como as principais para o tratamento da gastrite. E realmente, é uma planta que você não deve deixar faltar no seu suco para o tratamento da gastrite, tá bom? É batata doce, uma planta fácil de se encontrar, que vai te ajudar muito nesse tratamento. Então, essa aqui é a segunda planta. Agora, vamos conhecer a terceira planta. A terceira planta é o bálsamo, olha só. O bálsamo é maravilhoso, né? E eu conheço pessoas, eu conheço uma pessoa, na verdade, que estava com cirurgia marcada, com problemas sérios no estômago, e utilizando o suco do bálsamo, ela conseguiu melhorar, ao ponto de não precisar fazer cirurgia, e agora está bem. Foi um tratamento mais longo, mas utilizou somente bálsamo. E nós aprendemos com o professor Daniel Forjais também, que ela realmente foi comparada com os melhores medicamentos químicos, e o resultado foi melhor, né? Não foi igual, foi melhor. O que você tem que ficar atento é que ela realmente baixa muito também a diabetes, né? Então, se a sua diabetes é baixa, se você tem pouca glicemia, se o seu nível de glicemia é muito baixo, ela pode causar hipoglicemia. Então, se você tem a diabetes meio descontrolada, vai ser bom. Mas se a tua diabetes é baixa já, então você tem que utilizar ela como cautela, tá certo? Mas é uma planta maravilhosa, muito boa, não somente para o tratamento da gastrite, mas para muitos outros problemas de saúde. Então, essa aqui é a terceira planta que você vai incluir no teu suco. A quarta planta que você vai incluir no teu suco é o sayão. Olha aqui, ó. A folha da fortuna. E nós vemos o professor Daniel Forjais mostrando essa planta e dizendo que quando a pessoa está com azia, com aquela má digestão, com aquele jeito ruim, se ele pegar uma folhinha dessa daqui, ó, e mastigar, e ficar por cinco minutos mastigando, engolindo o sumo da folha, dentro de poucos instantes, poucos minutos, ele vai sentir o alívio naquela azia, naquela má digestão. Ela é muito eficiente para o tratamento de gastrites, tá certo? E essa daqui é a quarta planta que você vai incluir no teu suco. É o sayão, a folha da fortuna. Vou mostrar para vocês a floração do sayão. Olha só para você ver, ó. Essas daqui são flores do sayão. Olha que legal, né? E aqui embaixo, as folhas caem. Olha para você ver, ó. E nascem mudas, ó. São mudas de sayão vindas das folhas que caíram. Então é muito fácil de você multiplicar o sayão. E uma planta bonita, é uma suculenta, e que vai te ajudar muito a melhorar o seu estômago e tratar a sua gastrite. Vamos agora ver como é que nós vamos fazer esse suco? Olha, para você fazer o suco, para tratar a sua gastrite utilizando essas plantas, não tem segredo nenhum. Você vai colocar um copo de água no seu liquidificador. Vai colocar uma rodelinha de um centímetro de batata doce. Um pouco de batata doce. Vai colocar um pouco de... É umas seis folhas de bálsamo. Um pedaço de folha de sayão. Um pouco de couve. O que der para você conseguir bater com essa água. Você vai bater muito bem. Vai passar por uma peneira, vai coar e vai dar um copo de suco. Você vai tomar três vezes por dia, né? Faça isso no máximo por 30 dias. Eu tenho certeza que esse problema vai ser resolvido. Agora, se tem H-pilore, aí é um tratamento mais complexo. Se você tem H-pilore, eu indico para você fazer uma tintura utilizando o IP roxo com gerânio, tá? E aí você vai utilizar o suco por 20, 30 dias e você vai usar a tintura por mais tempo para realmente combater a bactéria. É uma bactéria persistente, difícil de combater, que causa muitos problemas, né? Em muitas pessoas a gastrite e também um dos maiores causadores de câncer no estômago é o H-pilore. Então nós temos que combater ele. Faça tintura. IP roxo com gerânio, com folhas de gerânio para combater o H-pilore. Tá certo, pessoal? E o suco é para tratar gastrites, azias. Vai ser sensacional. Até úlceras você pode resolver se você utilizar certinho, fazer o suco três vezes por dia e durante 30 dias, com certeza, a melhora vai ser realmente extraordinária. Você pode resolver esse problema de saúde. Não se esqueça de ir nos comentários e conhecer a nossa loja na Shopee e também o curso de terapeutas em plantas medicinais que está em promoção e que vale muito a pena você conhecer e fazer. Tá certo? Peço a vocês, ore a Deus por mim, que eu vou orar a Deus por vocês todos os dias. E use plantas medicinais, porque elas irão te surpreender.